O comunismo é contra a família. A abolição da família, mesmo os mais radicais, discutem essa proposta dos comunistas. Por que o ódio pela família? Por que o ódio marxista comunista pela família? Primeiro vou dar a tese dele, que não concordo. O capital é a base da família, não é o amor, a fé. Não, não, não. É o capital. A família burguesa é fundada sobre o quê? Sobre o capital. Portanto, é necessário destruir o capital para destruir a família. Por que o repúdio comunista pela família? Na família, os valores burgueses, cristãos, são transmitidos. É ali que o menininho aprende. Você não pode roubar, meu filho. Não pode. Meu filho, tem que submeter as autoridades. Ora, como esse menino vai provocar a revolução? Se ele fica ouvindo lá do pai dele, esses valores. Não dá. Não dá. Na família surge a desigualdade e a opressão. Ele vai dizer que o pai é o primeiro opressor. Ali se forma uma classe. O homem oprimindo as mulheres. É o que os marxistas vão dizer. Por isso o feminismo. Ali você tem a primeira opressão. E ali surge a desigualdade. Por que surge a desigualdade? Ora, porque se você tem filhos, você acumula para deixar os seus filhos. As pessoas não querem dividir se ela tem filho. É simples assim. Lembra o movimento hippie? O movimento hippie era um movimento contrário ao capitalismo. A fé cristã e a família. Eles diziam, faça amor, não faça guerra. Ou seja, durmam com meio mundo. Eles se organizavam em comunidades onde não havia família. E eles praticavam o amor livre. Dormiam com todo mundo. E tudo em comum. É claro. É claro que para ter tudo em comum, é fundamental não existir família. Porque imagine que você está ali com seu filho, numa sociedade, numa comunidade. E aquela familhazinha ali do lado, o garotinho ali não gosta de trabalhar. E você tem um filho. E eles estão ali bem vagabundeando. E você acabou de colher trigo. Se você dá para aqueles ali vagabundos, seu filho vai ficar sem. É óbvio que com o surgimento de famílias na desigualdade. Porque algumas famílias são famílias de vagabundos. Alguns não gostam de trabalhar. É assim que funciona. E aí então, há acumulação para se entregar aos filhos. É por isso que na sociedade hippie, na comunidade hippie, não havia família. Não dá para ter tudo em comum se você tem família. Quando você tem família, você acumula para os seus filhos. Como o provérbio diz, a esposa vem do Senhor, mas os bens vêm dos pais. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Engels, o capitalista que financiou Karl Marx, escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Onde ele associa a origem da família à origem da propriedade privada. Tem família porque tem propriedade privada. Ele, da cabeça louca dele, como todo marxista faz isso mesmo, eles inventam coisas, sem nenhuma base histórica. Ele disse que houve um período em que os homens não possuíam família. Ah, houve lá uma época, uma sociedade primitiva em que não havia família, todo mundo dormia com todo mundo, era o paraíso. Mentira, nunca houve isso. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Mentira. O paraíso, então, surgiria quando nós voltássemos a esse Éden, que só existia na cabeça de Engels e dos marxistas. Portanto, os proletários, os operários, deveriam se unir para tomar os meios de produção. E isso de maneira violenta. Tinha que ser de maneira violenta. E assim, então, a cultura ocidental, burguesa, cristã, iria cair. A família seria destruída. E aqui você tem uma diferencinha aí, uma aplicação esquerdista desse conceito de contra-família. Por que que na escola eles ensinam seu filho sobre ideologia de gênero? Não há família. Não há família gay. Não tem como. Não há família com Adão e Ivo. Por que eles estimulam o divórcio? Por que eles estimulam creches? Por que eles estimulam o aborto? Não há família se você fica matando seus filhos. Por que eles estimulam a perversidade sexual? Não há família se você está acostumado a dormir com o meio mundo. Não há família. Essa é a maneira que a esquerda reproduz esse valor comunista. Não há família. Isso é um袖 de vida. Não há família de vida. Obrigado.